Olá, gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, o Cleide Rock, e dessa vez vim compartilhar com vocês mais um recebido pago da Wempick. Graças a Deus, essa é a última, eu creio que seja a última caixa que tinha para chegar. Com certeza não irei fazer mais pedido nenhum, mês todo, como eu falo sempre para vocês, eu compro tudo que tenho que comprar para o final de ano, o mais tardar, até o dia 10 de novembro. Então, o que é de produtos, a não ser as assinaturas que eu tenho, certo? Então vamos ver o que é que veio nessa linda caixinha. É, vou tentar abrir aqui, sem a ajuda do maridinho, o maridinho vai ter que abrir, abre aí maridinho. É, opa, ótimo, para você se apaixonar, tá dizendo aqui, ok? Vamos lá, dessa vez não são mais body splash, nem perfume, olha, elas vão ficar criando os saquinhos, para armazenar melhor os produtos. Vamos começar do maior para o menor, ok? Esse aqui é uma loção corporal que auxilia aí na prevenção das estrias e celulites, mais colágeno, para tratamento essencial, certo? Também veio esse serum 10 em 1, cuidado essencial, tem vitamina E, retinol, colágeno hidrolisado, nano reveratrol, vitamina C, extrato de rosa mosqueta, extrato de águas marinhas, Bepantol e ácido hialurônico, é hialurônico. Então, aqui mais um, é com o peso 40 ml. Veio também, gente, agora eu tô cheia, vou ter protetor solar para até os dois anos. Ainda bem que esse aqui, a validade é para 2027. porque eu pensei que não tinha, tinha um guardado. Aí, ano passado, eu fui na farmácia, comprei que eu tava tendo sabonete facial, aí tava promoção do sabonete com o protetor solar, fui e comprei da La Roche. Deixa eu ver mais, veio na outra caixa da A Wallbox, veio um da Natura, então, tem bastante protetor solar. Então, esse aqui é um protetor solar facial, anti-envelhecimento, FPS 50, proteção essencial. Finalmente, um último, é esse daqui, é um óleo capilar. Esse óleo, ele deixa, segundo, é porque tá lacrado, eu tô com, não tô com as unhas feitas não, mas não dá preguiça, pra que maridinho? É, ia até mostrar os produtos a vocês. Pode rasgar. Porque se for fazer com demorar, com muita coisa, não sai, tome. Aí, fica o vídeo longo, eu detesto fazer vídeo longo. Posso fazer as coisas, olha. Olha, como é bonitinho. Esse aqui, ele é um óleo capilar, umas gotinhas, ele dá, é um cheiro maravilhoso. Muito gostoso o cheiro desse, desse óleo. Então, ele é isso aqui. Aqui é o protetor solar, também a embalagem é excelente, muito bonitinha. Tá vendo? Tá vendo? 50 FPS, proteção UVA, UVA B, 30 ml, né? E vamos usar pra depois, olha, como é lindo a embalagem. Muito chique. Muito, muito chique mesmo. Temos o outro aqui. Temos o outro aqui, esse é o, o, a loção corporal, que auxilia a prevenção de estrias e celulite, mais colagem. Olha que coisa, que luxo. Isso vocês deixaram na pancada do banheiro, olha gente. Passada. Olha a tampa, olha. Gente, muito chique. E esse aqui é o sério, pra colocar antes da maquiagem. Geralmente, eu uso meus sérios antes da maquiagem, antes do protetor solar, que ajuda mais na, na, nos cuidados, na hidratação da nossa pele. E esse aqui é o sério. Então, todos com a validade de 2027. Então, esse mês, esse ano, acabou, compras da Winpig e qualquer outra coisa. Só, vou receber as caixas de assinatura. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o joinha, não esqueça de compartilhar. Beijos, beijos. Cleide Rock.